Aê! E aí, bebês! Meus bonitões do primeiro ano do Colégio de Desafio. Sussa! Estamos de quarentena, mas não estamos com a brincadeira, beleza? Ah, entendi. Gente, olha só, só dar uma revisada com vocês aquilo que nós já vimos. No nosso capítulo 1, nós fizemos uma introdução às áreas da física, e são cinco, lembra? Mecânica, Termologia, Óptica, Acústica, lembrou? Eletricidade e Magnetismo, tá bom. Bom, falamos que todo número tem que ser colocado na forma de uma notação científica, you remember? Ou seja, você lembra? Então, olha só, esse número vai ser dessa forma, x vezes 10 elevado a n, né? E olha só, como exemplo eu tenho, 300 vai ficar, se eu andar com a vírgula 1, 2 casas, 3 vezes 10 ao quadrado, e 0,03, se eu andei 2 casas, 3 vezes 10 a menos 2. Lembrando que o x tem que estar entre 1 e 10. Notação científica, toda vez tem que estar entre 1 e 10. Para ver se eu tiver 30 vezes 10 ao quadrado, tá errado. Olha, em notação científica, tá. Isso é apenas uma potência de... Dê, 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 muito bem, muito bem observado. Tá. Depois que nós colocamos o número em notação científica, nós temos também a tal da ordem de grandeza, que nada mais é que uma aproximação matemática. Vamos perceber se esse número está próximo de milhar, de milhão, de unidade, por aí vai. Por exemplo, se o x for maior que 3,16, ou seja, a raiz de 10, você vai somar uma unidade. Por exemplo, 700. 700 é 7 vezes 10 ao quadrado. Então, 7 é maior que 3,16? Yes. Então, ele está mais próximo do mil, porque 7 vezes 10 ao quadrado, 7 é maior que 3,16. Então, eu vou pegar o expoente e somar mais 1. 2 mais 1 dá 3. 700 está mais próximo do mil do que do 100. É, tá errado. E 300 é 3 vezes 10 ao quadrado. Como o 3 é menor que 3,16, mantém o mesmo expoente. Ah, professor, então quer dizer que 3 vezes 10 ao quadrado vai se manter o 10 ao quadrado, então está mais próximo do 100 que é mil? Aham. Ai, que lindo. Então, para fazer as conversões de unidades e terminar esse nosso capítulo 1, essa revisations, ó, distância. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, fiz e... Lembrou? Então, que bosta, né? Então, olha só. De quilômetro para hectômetro multiplica por 10, hectômetro para decâmetro multiplica por 10 e por aí vai. Para a direita multiplica por 10. E para a esquerda, se eu quero passar de milímetros para quilômetros, eu vou dividir por 10 6 vezes, ou seja, 10 levado a sexta. Para finalizar, o tempo de dias para horas, multiplico por 24, depois multiplico por 60 de hora para minuto, 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Se eu quiser de horas para segundos, 60 vezes 60, 3.600. Belezinha? Isso a gente já viu no capítulo 1, já caiu na provinha, só para a gente dar uma recordadinha bem legal. Tchau, até a próxima.